O acidente foi nessa curva entre os municípios de Enéas, Marques e Nova Esperança do Sudoeste, logo após as 10h30 da manhã desta quinta-feira. Envolveu esse caminhão com placas de planalto e esse carro que bateu em algumas árvores após o choque. Equipes dos bombeiros e SAMU foram acionadas. Chegando ao local, também com o apoio do médico do SAMU, presenciamos então um óbito no local, fizemos a preservação do local para a chegada do IML criminalística. Qual era o estado de saúde do motorista do caminhão? O motorista do caminhão relatou para nós que bateu o seu joelho, mas estava caminhando bem e recusou o atendimento. Com a violência do impacto, o eixo dianteiro do caminhão foi arrancado. O corpo de Elisete Stepaniak ficou preso nas ferragens e após a retirada pelos bombeiros, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Segundo informações de familiares, aqui no local do acidente, a mulher conhecia bem esse trajeto porque o fazia todo dia para Francisco Beltrão. Na manhã de hoje, ela seguia para uma consulta a um dentista. De acordo com informações do motorista do caminhão que não quis gravar entrevistas, ele seguia sentido nova esperança quando a mulher vinha no sentido contrário, saiu da pista, invadiu a pista contrária e bateu contra o caminhão que ele dirigia. Ainda de acordo com ele, ele tentou evitar o acidente, mas não conseguiu.